A conferência desse colóquio vai ser dada pelo professor Paulo Ribemboin, que é um grande especialista na teoria de números. Tem mais de 200 trabalhos publicados e uma quantidade bem grande de livros também, deve contar-se próximo de 20, dessa ordem de grandeza. Acho que todos os livros dele estão aí na biblioteca do IMPA. Ele participa do colóquio, desde o primeiro colóquio, essa foto que tem a propaganda do colóquio, 50 anos do colóquio, nessa foto vocês podem encontrar o seu Paulo Ribemboin. Por que 50 anos do colóquio é o 26º? Ah, isso, a cada dois anos. A cada dois anos. Muito bem. Mas, bom, ok, essa é a primeira pergunta de números. É, isso mesmo. Mas não são primos, não. Mas, bom, eu vou dizer rapidamente a carreira do professor Ribemboin. Ele esteve no IMPA no começo do IMPA, durante três anos, de 1956 a 1959. E depois ele realizou estudos na França com Jean de Donet e na Alemanha com Wolfgang Kruhl. A carreira dele foi quase que, essencialmente, acho que são 40 anos na Queen's University, no Canadá, mas antes passou por França, Estados Unidos e Alemanha durante, acho que, um período de dez anos aproximadamente. E os livros deles têm títulos muito curiosos. Porque tem, por exemplo, só para citar um exemplo. Você mencionou uma tacaréia do Paulo, mas sou do IMPA. Mencionei, em 1956 a 1959. Está aqui na... Bom, eu vou dizer que tem um livro, por exemplo, que se chama O Pequeno Livro dos Grandes Primos. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. E aí tem o outro, que o título é curioso, que é O Pequeno Livro dos Primos Maiores Ainda, mais ou menos. Segunda edição. É, segunda edição. Uma outra coisa que eu achei bem interessante, que ele tem um livro de recordes de números primos. Você vai ver aqui um desses recordes. E depois tem um novo livro dos recordes de números primos. É muito criativo nos títulos. E, para a palestra de hoje, ele preparou um título também muito criativo, na minha opinião. Que é os números primos. É, os meus amigos que me levam a problemas, me causam problemas. E ele tem o maior prazer de resolver esses problemas. Por isso ele ama tanto. Não consigo. Bom, vou deixar vocês com... Muito obrigado, Arnaldo. Sr. Paulo Rebemboim. Obrigado a você por estar aqui. Muito obrigado. Vocês vão escutar uma palestra de sobrevivente. Porque, como o Arnaldo contou, eu já estive no primeiro colóquio aqui. Estou contentíssimo de ver que de 40 participantes, hoje aqui no Brasil são um milhar. Mais ou menos, pelo menos, pelo menos aqui. Muito progresso. E de boa qualidade. É verdade, eu sou muito amigo de números. Números de Fibonacci, de Lucas, de Pell, de Bernoulli, de Euler e assim por diante. Pelas propriedades magníficas entre eles. As relações inesperadas e muito bonitas. Às vezes difíceis de demonstrar, mas muito bonitas. E sou, em particular, muito amigo dos números primos, que são de todos os que mais mistério encerram. São meus amigos que dão muitos problemas. Eu acho que eu vou começar com uma historieta. Não é bem sempre verdade, mas vai ser interessante. É a história de Apolônios Gschwentner. Você vê o nome difícil? Que tinha insônia. Você vê Gschwentner? É G, S, C, H, W, E, N, D, T, N, N, N. É a quantidade de consoantes de duas vogais. É um nome complicado. E quando ele era menino, não podia jogar futebol, porque ninguém dizia, para frente, Ronaldinho, não. Para frente, Apolônio, não funciona. Por isso, o Apolônio, para não ficar com complexo, vivia nos livros. E assim foi, estudando, estudando, aprendendo muita coisa, muita coisa de ciência. E acabou, muito mais tarde, ganhando o prêmio Nobel. Eu disse, vocês têm uma criança que quer prêmio Nobel? Tem que dar nome difícil. Enfim, o Apolônio tinha umas loucuras. Gostava muito de chocolate e nem olhava para as moças. Mas tinha um assistente que admirava ele muito e sempre dava uma caixinha de chocolate. E um dia ela tomou de coragem e disse, eu quero casar com você. E ele disse, com só a cabeça, tá bom, você me dê um chocolate toda noite. E assim ele casou. E se tornou um homem muito importante. E como teve o prêmio Nobel, um laboratório magnífico, mas ele também tinha uma atração pelos números prêmios. E como sabia que eu gostava disso, uma vez me pediu para vir ao laboratório e me disse, olha, eu trabalho tanto, à noite estou com insônia. E em vez de contar carneirinhos, eu conto números primos. Mas é difícil. Por exemplo, eu chego a 91, eu sei que é 13 vezes 7, 94 é par, 95 é divisível por 5. Assim vou adiante. Quando eu chego a 97, tem que fazer muita divisão. E aí eu vou cansando. E você sabe que eu nunca cheguei a mais de 200. Depois disso ele disse, seria bom se eu soubesse, quando eu chego ao número primo, quando é que vem o próximo? Aí ele me perguntou, será que entre dois números primos pode ter intervalos tão grandes, arbitrariamente grandes? E eu respondi isso para ele. E eu vou lhe explicar que essas perguntas ingênuas, como elas parecem, levam a muito problema interessante. Primeiro, saber se o número é primo ou não é. O reconhecimento de um número é primo ou não é. Como se faz? Naturalmente você pode dividir por todos os números menores e chegar à raiz quadrada, basta. Mas é muita divisão. E o número de operações que se deve fazer é mais ou menos da ordem de grandeza do número. E não da ordem de grandeza do número de algarismos, que seria muito mais rápido. O número de algarismos, o número N, é proporcional ao logaritmo de N em qualquer fase, porque é proporcional, é muito menor. E quando se descobre um processo para testar o número e saber se é ou não é primo, e que o número de operações com algarismos é da ordem de uma potência fixa do número logaritmo de N, quer dizer, logaritmo de N é uma potência K. K é fixo, N varia. Quando se consegue pegar daqui do bolso uma série de instruções que se pode aplicar ao número N, a qualquer número, e o número de operações é logaritmo de N, a potência fixa, então se diz que tem um critério que funciona em tempo polinomial, ou de tipo polinomial. O problema de saber se havia um tal critério foi aberto há muito tempo. E é uma questão importante, porque hoje em dia se sabe quais são as aplicações na prática de números primos e de números compostos de factorização. Pois bem, no ano 2002, três matemáticos informáticos da Índia, Agrawal, Kayal e Saxena, descobriram esse processo. E esse processo é quase fácil, a parte de um teorema muito difícil de fulgurir. E como resultado, se tem um processo, eu vou escrever alguma coisa aqui no quadro. Que é? Tem as seguintes características. Esse processo é, para todos os números. Ele é... Como é que se poderia dizer, para todos os números, não probabilista, quer dizer, determinista. Vamos dizer assim, determinista. Outra coisa que eu posso dizer, ele é baseado em teoremas. Vamos explicar o que quer dizer tudo isso. Um processo que vale para todos os números. Bom, para saber que o número é primo, é claro que sempre se pode saber com muitas operações. Mas há processos que são mais rápidos para números de forma especial. Digamos, um quadrado mais um, com outro número com a potência de dois, mais um. Coisas desse tipo. Para números dessa forma especial, para testar se são primos. Há processos mais rápidos que já se conheciam há muito tempo e que são bons e que valem em tempo polinomial. Mas eu estou falando de um processo que será bom para qualquer número, tirado ao acaso. Determinista quer dizer o seguinte, você tem uma folha de instruções, você vai seguindo e acaba chegando ao output, ao final, que diz, é primo ou é composto. Mas se diz que é composto, não diz fatores, só diz primo ou composto. Outros processos que não são deterministas são aqueles que você começa com a quantidade auxiliar e você faz um processo usando a quantidade auxiliar. Às vezes funciona, aí você acaba. E muitas vezes não funciona. Mas a probabilidade de funcionar e analisar, se diz, é muito boa, é excelente. Então, por causa disso, você arrisca. Começa uma vez, não dá. Começa uma segunda, não dá. Começa uma terceira, não dá. Depois de algumas tentativas, dá e dá muito mais depressa. E do ponto de vista prático, é excelente. É muito usado. E que negócio é esse? Baseado em teoremas. Como é que você pode fazer matemática que não é baseada em teoremas? E ainda funcionar. É porque há muitas coisas que a gente não sabe demonstrar, mas está convencido que é verdade. Fazem-se conjecturas. Não se tem suficientes meios técnicos para demonstrar, mas todo mundo está jurando. Isso é verdade, isso é verdade. Então, o que é que você faz? Estamos jurando que é verdade, você faz de conta que é verdade. Usa aqueles teoremas heurísticos, as conjecturas, vai para frente e chega a um resultado. É primo ou não é primo? Se você disser que é primo, aí tem uma coisa que se chama certificação. Quando dizer um número dado como primo a outros processos, independente de certificação, que garantem que ele é. Aí você, tanto faz como você chegou a isso. É primo ou é primo? Pronto. Então, esse treino, a trinca dos indianos resolveram esse problema de um modo que é válido para qualquer número, é determinista, é baseado em teoremas e o tempo que é necessário é na ordem de... Bom, esse tempo não é uma coisa absoluta, mas é proporcional ao logaritmo do número N, a potência, hoje em dia pode-se fazer potência de 7,5. Quer dizer, se o número tem um milhão de algarismos, teria um milhão a potência de 7,5. Números com um milhão de algarismos aparece muito agora. Todo número é pequeno de qualquer jeito, não é? Porque tem muito mais depois. Mas o problema é que é muitíssimo mais difícil encontrar fatores. Se você me der um número par, não é. Mas se você der um número ao acaso, encontrar fatores, ninguém sabe, veja bem, não se sabe demonstrar, não se encontrou nenhum processo de tipo polinomial. Mas também não se demonstrou que é impossível. E quem sabe, há um grande vazio entre o processo. Seria muitíssimo... É muito importante isso. Porque é a diferença entre encontrar fatores e fabricar primos que é a base mesmo da criptografia. Eu não vou entrar nesse assunto. Temos, certamente, muitos especialistas, inclusive no Brasil, como Severino Coria Coutinho, que escreveu um livro que é muito bom sobre isso, que é nosso colega, e não sei se está aqui ou não. Muito bem. Isso foi, então, uma das perguntas feitas pelo Apolônios. E já que eu estou falando em primos, vou voltar um pouquinho para trás. Todo mundo sabe que o número é primo quando não é o produto de dois menores. Não é isso? E que todo número que não é primo, é porque é composto, tem dois menores que multiplicam, e pega os dois menores, faz a mesma coisa, até chegar a um ou vários que são primos. Todo número é produto de números primos. E Euclides, nos elementos, mostrou que isso só se pode fazer de uma maneira, a menos de permutação. É o teorema fundamental da aritmética. Por que ele é fundamental? Porque todo problema que envolve multiplicação pode ser quebrado em problemas relativos aos primos. Por isso ele é fundamental. Tinha um menino chamado Gauss. Não era o Apolônios. Ele gostava de números primos. Pegou uma tabela de números primos, que havia naquela época talvez dois milhões, não sei. Ele começou a contar quantos números primos tinham até tal ponto, até tal ponto, até tal ponto. E ele chamou a função pi de N, é o nome que se dá, pi de N. Pi não é 3,14, desculpa, mas é assim que ele chamou. Pi de N é o número de primos p menores que... Bom, podemos botar X também, porque se X não é inteiro, isso não modifica nada. Está por aqui, está por aqui, pi de X em algum lugar. Por aqui. Muito bem. Essa função pi de X é assim. É escadinha. Cada vez que o X encontra um primo, ela sobe de 1. Depois fica igualzinha. Até encontrar um outro primo, sobe de 1. E o interessante é que essa escadinha tem degraus traidores, para mim, em todo caso. São de diferentes comprimentos. Pode ser um degrauzinho de comprimento 2, quando, por exemplo, 13... Ah não, 11, 13, por exemplo. Um degrauzinho de comprimento 2. Pode ser muito grande. E Apolônio me perguntou. Pode ter degrau, não é isso? Pode ter diferença entre primos tão grande quanto se queira. Isso eu sabia. Não sei muito, mas aquilo me lembrava. Você pega o número N mais 1. Faz o fatorial e bota mais 2. Isso é divisível por 2, está bom? Está aqui dentro, está aqui. Todo mundo me segue? Todo mundo. E N mais 1, fatorial. Mais 3 também, divisível por 3. E assim você vai, a N mais 1, fatorial, mais N mais 1. Todos esses números são compostos. Quantos têm? N. N era arbitrário? Logo, eu posso... Pode-se encontrar intervalos entre primos que são tão grandes quanto se queira. Isso é muito fácil. E também se pode encontrar intervalos de 2, porque eu já disse, 5 e 7, 11 e 13. Esses números a gente chama gêmeos. Eu vou voltar a falar sobre isso. Porque eu quero falar mais sobre o Gauss. O Gauss pegou essa função e ele olhou e ele quis fazer o seguinte. Essa função não se calcula facilmente, porque ela tem escadinha. Então ele queria pegar no catálogo de funções que ele conhecia. Quais eram as funções que se conhecia? Bom, as trigonométricas, logaritmo, aquela coisa toda, que todo mundo conhece. Ele queria fazer, encontrar uma função que fosse acompanhando a π de x, mais ou menos tão próximo quanto possível. Aí ele poderia calcular aquela função e dar uma ideia de quantos números tinha primos até x. Então ele pensou primeiro na função logaritmo integral. Posso ir até aqui, hein? Posso, posso apagar também aqui. Logaritmo integral, você sabe o que é? Logaritmo integral, l e i de x é a função de mais 2 até x de dt, sobre logaritmo dt. Ele achou que π de x, ele achou, ele pensou que achou. Fosse assintoticamente igual a logaritmo. Ele não era bobo, ele sabia que não podia demonstrar isso, mas estava dando certo. Calculou de um lado, calculou de outro, e é que era parecido. Talvez seja assim sempre. Esse sinalzinho assim, quer dizer, assintoticamente, quer dizer que o quociente de uma função por outra, tende para 1 quando x tende para o infinito. E uma outra função, que é talvez mais simpática, é esta daqui. π de x também, não é a única, pode haver muitas assim. Então, eu vou dar uma... O que quer dizer isso? Eu vou explicar, quer dizer, você pega π de x, menos x sobre log de x, divide por x sobre log de x, está indo para zero, é a mesma coisa. Não é isso? Mas como o denominador está indo para o infinito, isso só quer dizer que o numerador está crescendo mais devagar que o denominador. Mas pode crescer também. E aquela diferença em cima é o erro. Esse erro ninguém gosta que seja grande. Então, houveram muitos estudos sobre qual é a melhor função que se pode fazer para ter o menor erro. Galça não conseguiu, mas o que ele descrevia, o que ele dizia, todo mundo estudava. E eu devo falar do trabalho importante de Chebyshev. Chebyshev? Chebyshev não é Apolônio Schwind, mas é um nome complicado. A gente pode escrever desse jeito, porque ele já não está mais vivo, não vai reclamando. Chebyshev. Ele fez assim, na demonstração dele apareceram dois números. 0,92, mais ou menos, e 1,10, 1,10. E ele disse o seguinte, ele disse, para todo o épsilon positivo, existe um x0. Esse x0 é para dizer que as coisas são boas a partir de um certo momento. É sempre assim. O começo é irregular, mas as coisas se regularizam. Existe um x0. Tal que, se x é maior ou igual que x0, então, aí então chega a verdade. O que ele demonstrou é que, eu vou botar isso aqui grande para vocês verem, até eu posso ver. Então, 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 vamos ver o que vai acontecer. Tem o 0,92 menos y, 1,10 mais y, e no meio tem aquele quociente, π de x por x ou log de x. Aquilo que deve tender para 1, de acordo com Gauss, está imprensado, a partir de um certo momento, entre aqueles dois números, aquele menos y e aquele mais y. Está dançando, ninguém sabe exatamente como vai variando. E o Chebyshev disse, se houver um limite, tem que ser 1. Mas ele não conseguiu demonstrar. O grande teorema que ficou aberto chama-se o teorema dos números primos e a afirmação de que não foi demonstrada por Gauss que π de x é assintótico com x sobre log de x. Esse resultado não foi demonstrado por Gauss, ele não conseguiu. Depois de Chebyshev veio Riemann. Riemann foi um grande matemático. Eu tenho que falar alguns minutos sobre ele, mas muito rapidamente. Riemann, 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 Riemann. Esses são os teoremas, as coisas boas. Ele fez o seguinte. Vocês sabem que essa função, essa série, eu quero dizer, é harmônica, é divergente. Mas se você botar um pzinho no N, o denominador fica maior, os termos ficam menores. Basta botar um sigma aqui, sigma real, maior do que 1, aí fica convergente. Tem uma soma. Essa soma depende do sigma, e como era Euler que fez, que gostava de números, de letras gregas, chamou de zeta de sigma. Zeta de sigma é a soma da série que está escrita lá, onde sigma maior do que 1. Quando se tem só uma série com argumentos reais, a gente está pobre. É preciso ter séries com argumentos complexos, porque aí tem muito mais graus de liberdade. Euler não tinha isso ainda, mas Riemann tinha. Então, ao invés de botar sigma, ele botou sigma mais IT. Mais IT. Complexo. É o zeta de sigma mais IT. Essa é a função de zeta, a série de zeta de Riemann, que tem a abscissa de convergência igual a 1, e que só é definida, então, a partir da parte à direita, da vertical sobre 1. Mas tem prolongamento analítico para todo plano. Não é representado por séries, mas é representado por uma função que é holomorfa em todo ponto, exceto no ponto 1, onde tem um polo de ordem 1 com resíduo 1. Tem zeros. Tem uma equação funcional, que é uma simetria em torno da vertical em cima de 1 meio. E os zeros são triviais quando são zeros nos inteiros negativos. E outros zeros que estão nessa faixa. Zero, um. Está por aqui. Faixa crítica. Aqui é 1 meio. Quando começaram a calcular os zeros, estavam todos caindo aqui, em cima do 1 meio. Então, Riemann emitiu a hipótese, a hipótese de Riemann, que todos os zeros da função zeta estão sobre a reta de abscissa 1 meio. É muito importante conhecer onde estão os zeros, sem saber que estão todos sobre a reta do meio, ou qualquer informação já é boa. Por isso, há muitos resultados de teorias de números que dependem da localização dos zeros, da região de sim e zero. Em particular, um pouco mais tarde, de Lavalipoussin e Adamar, bem mais tarde, em 1896, independentemente, conseguiram demonstrar o teorema dos pontos, o teorema dos números primos, estudando a localização dos zeros da função zeta de Riemann e outras coisas. Todo mundo dizia que quem demonstrar isso fica imortal. E realmente, eles morreram com a idade muito avançada, mais de 90 anos. Ninguém pensava. Mas, usaram métodos analíticos muito profundos. E a gente sempre tem um... se sente mal. Quando você tem um problema de números, para que esses métodos analíticos? Seria bom fazer tudo com desigualdades, com números, não sei mais o que, para evitar tudo que é supérfluo à questão. E isso foi um problema que ficou aberto. E, de novo, independentemente, em 1949, Selberg e Erdos encontraram demonstração elementar do teorema dos números primos. Mas agora eu quero fazer uma comparação. Vocês pensam que elementar é mais fácil. Vamos fazer uma comparação. Você entra num restaurante, você senta lá, tem um prato bonito de comida, uns talheres, você corta a carninha, que ela come bem, está contente. Tudo isso são métodos analíticos. O método de alimentar, se você entra no restaurante, imediatamente, eles amarram as suas mãos atrás das costas, você tem que comer aquilo com a boca. O mais difícil é mais sujo. Quer dizer, não é uma grande vantagem, não. Enfim, essa é a história do teorema dos números primos, que tem aplicações extraordinárias em toda a teoria dos números. bom, de quem vou falar para você? Ah, outra coisa, um outro gigante do passado foi Dirichlet. Agora, o problema é saber, quando você vai pulando nos números, quantos primos você encontra? É a mesma coisa, quando você não estava pulando, estava contando todos os primos. Quando você está pulando de três em três, está contando todos numa progressão aritmética de três, como diferença. de sete em sete, sete como diferença. E Dirichlet conseguiu mostrar, era um problema muito difícil, que toda a progressão aritmética que permite ter números primos, quer dizer, toda a progressão aritmética deste tipo, A mais KD, onde K é maior do que zero, e onde o máximo divisor comum de A e D a 1, são números naturalmente A e D maiores que 1. Se eu pegar números A e D maiores ou iguais que 1, você faz todos esses números, eles são primos entre si, então Dirichlet mostrou que existe uma infinidade de números primos nessa progressão. se fosse A igual a 1 e D igual a 2, você estaria falando de todos os números ímpares. Então, o caso particular é o teorema de Euclides que diz que há uma infinidade de números primos. A propósito, como é que Euclides mostrou isto? Como é que se mostra que um conjunto é infinito? vocês já pensaram? Bom, a gente basta botar o conjunto na sua frente e começar a contar, mas você vai morrer antes. Não é boa ideia. Então, o melhor método é dizer o seguinte, se já tem um certo número de elementos do conjunto, você mostra como é que se obtém um outro. Então, bota o outro no conjunto, bota o outro e assim por diante. É uma indução. Então, você, por exemplo, já tem uns primos P1, P2, Pk. Bota todos num saco, mistura, mistura quer dizer, faz o produto e ajunta um. Tem um novo número. Esse novo número, ou ele é primo, tem que ser maior do que todos, é um novo primo. Ou então, não é primo, é divisível por um primo. Esse primo não pode ser igual a P1, P2, Pk, porque senão dividiria P1, P2, Pk, mais um, e P1, P2, Pk. Ele dividiria a diferença, que é um impossível. Esse é um método que já existia, foi o Clídeus que estava nos elementos. Mas isso não funciona do mesmo jeito para a progressão as aritméticas. Aí, ele precisou introduzir os caracteres de grupos abelianos finitos, as série Ls, que são instrumentos de pesquisa muito importantes em toda a aritmética. É um grande trabalho, um trabalho monumental, muito importante. Outra coisa, eu estou dizendo que tem uma infinidade de primos, mas se vocês quiserem me pegar, você diz, ei, Paulo, mostra, eu dou A igual a 3 milhões 753 mil, e dê igual a tantos milhões. Me mostra um primo. Eu não sei. Não é fácil exibir nem sequer um primo em uma progressão aritmética. É claro, se for números pequenos, é fácil. Mas para qualquer progressão aritmética, não é fácil. disso se ocupou Linick. Linick mostrou o seguinte teorema. Vamos chamar, quantas progressões tem que são permissíveis. O número de progressões é o número de A que são primos com D. O número de A entre 1 e D primos com D. relativamente primos com D. Esse número é contado pela função de Euler dociente de F de D. Quer dizer, a F de D progressões. E acontece que, como no teorema dos números primos é uma consequência, o número pi A D de X é o número de primos daquela progressão que vai até X dividido. É assintótico, se quiser, 1 sobre o F de D X são os nomes de X. Mas vemos, tudo igualmente dividido. Mas não se sabe encontrar nenhum. E o nosso amigo Lideck, ele fez a coisa seguinte, chamou pi P de A D P de A D P tem muito P, mas esse P de A D quer dizer o menor primo da forma A mais KD e P de D o maior dos menores, o maior dos P a D. porque tem várias progressões e ele mostrou Lideck a coisa seguinte, esse é um dos teoremas mais difíceis e muito importante é que para todo, existe D zero, para todo D maior que é zero, P de D é majorada por uma potência de L, L é uma constante, independente de, na verdade, hoje em dia se sabe que L pode ser 5,5, é muito difícil tudo isso quer dizer antes de você chegar a potência quinta mais ou menos da diferença você vai ter que encontrar algum primo em alguma das progressões mas é coisas difíceis né muito bem eu não posso falar sobre tudo eu vou escolher vamos falar sobre os primos gêmeos aqueles como 3 e 5 5 e 7 diferença igual a 2 pode-se fazer uma tabela e se encontram muitos então todo mundo diz porque eu encontrei muitos na minha tabela uma infinidade é uma boa é bem é uma boa a good guess como se diz mas não se sabe demonstrar porque uma das possibilidades seria a seguinte para demonstrar você pega pode fazer como Euler como é que Euler demonstrou Euler demonstrou o seguinte a soma de 1 sobre p para todos os primos p é infinita então pode-se copiar essa soma para 1 sobre p mais 1 sobre p2 p mais 2 quer dizer onde p e p mais 2 são primos quer dizer primos gêmeos se for infinito então tem que haver um número infinito de termos mas não é infinito é finito é D infinito é a constante de Bruna então a gente fica na dúvida poderia haver uma infinidade mas eles estão tão longe um de outro cada um cada um daqueles pares contribui muito pouco e a soma continua finita ou poderia haver somente um número finito ela é conjectura que há uma infinidade tem havido muitos trabalhos sobre isso no ano 2005 eu quero acertar o trabalho mais recente que foi um trabalho de grande importância que começou com os trabalhos de Bombieri Davenport e que continuou com muita gente e hoje com Goldstone e Aldrin e Pins em 2005 eles vão mostrar o seguinte eu vou escrever DN 2.9 PN limitinho vamos ver o que é DN DN é a diferença entre PN mais 1 o enésimo mais 1 primo menos o enésimo primo aquele degrauzinho tamanho do degrau para passar de PN para PN mais 1 se for primo gêmeo DN igual a 2 se não pode ser maior logaritmo PN todo mundo sabe o que é e isso é o limite ínfilo primeiro se sabia que isso era menor do que uma constante constante foi ficando pequena e finalmente foi demonstrado que é zero o que quer dizer isto quer dizer que limite ínfilo quer dizer que quando você dá um épsilon qualquer vai haver uma infinidade de PN tais que a diferença é tão pequena que a diferença dividida pelo logaritmo de PN é menor do que aquele épsilon às vezes estamos muito próximos mas o log de PN está crescendo de maneira que o DN não está fechado não é obrigado a ser 2 estamos bem próximos da demonstração do teorelo de números primos esse é o melhor resultado que existe naquela direção muito é um resultado muito difícil eu vou falar agora sobre números perfeitos que não são primos mas que tem uma relação importante então foi assim todo mundo já conhece o número perfeito não é? está na Bíblia Deus criou o mundo em 6 dias não é isso? ele achou que estava tão perfeito que em 6 virou um número perfeito depois a Lua dá a volta em 28 dias Lua também 28 também é um número perfeito mas isso não é a definição matemática a matemática é o número perfeito quando é igual a soma dos divisores próprios desse número como 6 é 1 mais 2 mais 3 e 28 é 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14 você conta e dá certo e tem mais dois números perfeitos menores do que 10 mil não precisa saber de cor Euclides disse o seguinte ele não era bobo Euclides é claro que não era tudo dele mas ele transmitiu muito bem ele disse pega o número primo p bota 2p menos 1 e 2p menos 1 e esse você está dizendo que é primo não é garantido mas se tudo esse é primo p é primo então esse é perfeito isso não é difícil e Euler mostrou o seguinte se o número é perfeito e par tem que ser daquela forma quer dizer encontrar os números perfeitos pares é a mesma coisa que encontrar os números p primos para os quais 2 a potência p menos 1 é primo aí você sabe quando isso é primo você encontra isso foi um problema que interessava os matemáticos da antiguidade e esse Mercenda que era amigo do Fermat chutava um pouco ele disse eu sei que ele deu seis números dizendo que quando p é igual por exemplo a 127 vai ser primo 2p menos 1 ninguém podia calcular muito naquela época de maneira que passou por verdade mas depois descobriram metade do que ele disse era boa metade era falsa e a procura dos números de Mercena é interessante simplesmente como um esporte primeiro Lucas teve um método muito interessante para encontrar números foi o critério o algoritmo de Lucas melhorado por Lema que usa certas sucessões recorrentes lineares eu não sei se eu entro nesse detalhe aqui mas que é uma sucessão que se repete recorrente você bota no computador e dali vai e você tem que comparar com o número que você quer saber se é ou não é primo o número de Mercena e funciona bem quando os números não são muito grandes e assim foram descobrindo números de Mercena cada vez maiores quando eu nasci tinha acho uns 10 o maior de todos tinha P igual a 127 foi descoberto por Lucas depois veio a idade dos computadores e foram crescendo hoje o maior de todos conhecido é o número 44 eu pedi ao Arnaldo ele escreveu aqui está por aqui ele tem o expoente são 32 milhões uma coisa assim é enorme você quer saber como é que se faz isso para você ver a dificuldade a sucessão recorrente se obtém assim eu não explico como é a demonstração mas ela começa começa com S0 que é 4 e S1 é 4 ao quadrado menos 2 que é 14 e S2 é 14 ao quadrado menos 2 que é 194 e assim vai por diante e o critério é que 2P menos 1 é primo esse é o teorema se e somente se S P menos 2 divide 2P menos 1 você tem que fazer muito cálculo ninguém tem nenhuma ideia como os números de Mercedes são distribuídos mas como é um assunto que interessa muito ao público porque dessa maneira se obtém os maiores primos conhecidos esse número ali é o maior primo conhecido tem 9 milhões de algarismos mais que desculpe eu não entendi você escreveu no quadro que S P menos 2 divide ah não é o contrário não é o contrário 2P menos 1 divide 2P menos 1 divide quando eu escrevi isso disse deve estar errado mas não era para tentar vocês mas eu enganei 2P menos 1 divide S P menos 2 tem razão muito obrigado foi um lapso muito bem esse é o maior número primo conhecido hoje mas não importa isso é uma questão de qual é o recorde que você faz na natação essas coisas mas eu não quero ser também eu não quero olhar do mau jeito para quem calcula porque fazendo esses cálculos melhoraram muito os processos de calcular e resolver outros problemas tem sempre a sua utilidade o problema com isso é que não se conhece essa distribuição existe uma organização central chamada Great Internet Merced Prime Search GIMPS é o Wolfram que distribui você quer números onde dou 3 mil assim ou 3 milhões sei lá quanto você pega bota no seu computador bota aquilo até encontrar não encontrou azar o seu se encontrar você fica famoso mas é tudo repetitivo você usa o seu computador com o programa e aquilo sai sozinho todo ano tem alguém que encontra um e vai para o meu livro aí for mais uma linha no meu livro isso é um problema que tem um interesse não tão grande quais são outros problemas que vocês já ouviram falar eu já falei números primos gêmeos há triplas números primos tem 3 5, 7 tem é a única que tem 3 em seguida depois não pode ter 3 p, p mais 2 p mais 4 não dá porque se p é congruo a 1 módulo 3 p mais 2 que é múltiplo de 3 e se p é congruo a 2 módulo 3 é p mais 4 que é múltiplo de 3 então p, p mais 2 p mais 4 não podem ser todos 3 primos mas p, p mais 2 p mais 6 podem é uma tripla ou p, p mais 4 p mais 6 é um outro triplo e a questão quando resolverem se há um número infinito de primos gêmeos o método vai ser bom para isso também e vai haver também uma infinidade na verdade se você quiser ter uma conjectura sob o seu nome você faz os cálculos e se não fizer bobagem vai encontrar alguma possibilidade do que você quer de existir algum pattern algum padrão e você diz então existe uma infinidade de vezes ninguém vai contradizer você porque mais ou menos se não houvesse ou não existe nada ou existe infinidade é mais ou menos essa moral da história outro problema que é muito importante o problema aditivo de Goldbach Goldbach escreveu Euler e disse olha meu amigo eu fiz os cálculos e vi que todo número par é 6 8 a partir disso é soma de 2 primos é verdade 6 a 3 mais 3 8 a 3 mais 5 e assim por diante ele fez uma porção de cálculos e disse acho que é verdade Euler pensou também que era verdade mas não conseguiu demonstrar e até hoje isso não foi demonstrado é um dos problemas abertos mais famosos da filha de Novo de Primo Goldbach Fried Price Hipótese de Riemann e Inns dão muitos problemas eu vou dar um para vocês agora que é muito curioso eu vou começar a escrever muito e vocês vão me ajudar porque eu não vejo bem tá bom? vou começar na primeira linha eu boto os primos 2 3 5 7 o que mais? 11 13 16 vamos parar aqui na segunda eu faço as diferenças 3 menos 2 tá aqui 1 olha ali 1 tá bom? 5 menos 3 é 2 7 menos 5 é 2 aqui é 4 depois 2 é 4 eu acho que tá certo? tá agora quando eu tiver uma diferença negativa eu tiro o valor absoluto 2 menos 1 1 2 menos 2 0 4 menos 2 2 não 2 tem 1 0 de novo quem quer gritar para mim? 2 2 2 2 tá bom depois continua 1 menos 0 1 0 menos 1 1 0 2 2 0 1 e assim vai por diante pois bem fizeram já os cálculos foi prót em 1878 se você começar desse jeito sempre encontra 1 na primeira coluna explicação desconhecida já fizemos cálculos há milhões e milhões e milhões e bilhões é sempre 1 isso naturalmente não é uma propriedade de primos mas é uma propriedade das diferenças entre primos porque se você juntar 1 em cada é sempre a mesma diferença mas é a propriedade daqueles tamanhos dos degraus ninguém sabe demonstrar isso esse é muito difícil curioso e assim vamos e eu queria falar sobre o que é que você escreve quanto tempo ainda tem? tem mais uns 10 minutos mais uns 10 minutos então o que é que eu vou falar aí para vocês nos 10 minutos bom a minha impressa eu naturalmente gosto muitíssimo do teorema de Dirichlet por causa das ramificações que esse teorema tem em toda a aritmética é um teorema eu podia dizer uma maneira de conhecer os números primos pelos lugares que eles ocupam entre os números inteiros e a tal história você está passeando no caminho você apanha pedra pedra bonita é número primo pedra feia não é você pode passear com passinhos iguais progressões aritméticas ou pode passear pulando como números de Fibonacci vocês sabem o que é são sucessões cada termo começa com um depois um depois dois cada termo é a soma dos dois precedentes e essa sucessão vai crescendo mais ou menos como a potência do número de ouro quer dizer é uma sucessão de crescimento exponencial muito então os números de Fibonacci são muito mais raros do que os números que estão na progressão aritmética porque eles aí crescem é uma tendecidade positiva e aí não se sabe se há uma infinidade de números de Fibonacci que são primos isso deve ser verdade por causa dos cálculos que já fizeram mas se eles aparecerem os primos vão estar muito afastados uns dos outros um dia quando houver informática quântica tudo que eu estou dizendo agora vai ser ultrapassado de longe nos cálculos não nos teoremas então muitas das perguntas vão continuar a ser válidas mas num nível muitíssimo mais elevado vão se conhecer mais números de Fibonacci mais primos mais disso mais daquilo mas não é desse jeito que vão resolver o problema em progressões aritméticas há outros problemas interessantes também em valores de funções eu falei agora na que que eu falei no valores da Fibonacci se são primos e valores de polinômios polinômios não podem unicamente ter valores primos isso é muito fácil de mostrar mas às vezes tem uma sucessão de valores que são primos um atrás do outro tem o famoso polinômio do Euler que é este daqui que ele bate o recorde ninguém pode fazer melhor x2 mais x mais 41 quando você toma x igual a 0 dá 41 x igual a 1 dá 41 1, 2, 43 quando toma 2 4, 2, 6 47 sempre primo e assim por diante até 39 são todos primos olha descobriu este e a explicação é bastante interessante porque ela depende imagine depende do conhecimento de todos os corpos de números algébricos quadráticos imaginários que tem número de classe igual a 1 o maior sendo o racionais com os quais se junta a raiz quadrada de menos 63 é interessante está vendo um probleminha bobo assim com números mas quem precisa de este resultado este resultado depende dos zeros da função zeta e aí nós estamos evoluindo e vendo como tudo se harmoniza de uma maneira muito interessante muita gente procura outros polinômios existe toda a corrida dos polinômios quem encontra polinômios que tem mais valores primos até certo ponto e assim por diante mas isso eu não acho tão interessante este é o maior de todos porque foi demonstrado por causa do resultado sobre os corpos quadráticos imaginários sucessões de primos em progressão aritmética eu falei vamos ver se a gente entende que numa sucessão que é uma progressão aritmética que permite haverá uma infinidade de números primos por exemplo deixa eu ver se eu encontro um exemplo de três assim seriam sete treze e dezenove sete e treze e dezenove três números de progressão aritmética diferença seis tá bom são todos três primos Wanda Corpo mostrou que é uma infinidade assim isso não é simples muito tempo se passou todo mundo querendo mostrar que havia quatro e ninguém conseguia recentemente em 2005 é um resultado bem novo Green et al por isso Tal que é mais jovem recebeu a medalha Fios eles mostraram o seguinte o teorema de Green et al Green Ben Green e tal dado para todo K existem K primos em progressão aritmética não são consecutivos mas são primos é mesmo uma infinidade existe uma infinidade quando tem um tem infinitos de K primos em progressão aritmética isso é muito interessante foi muito difícil e estava aberto tantos anos tantos anos esse problema e o método eu não conheço essa demonstração tem eu acho que é argótico me disseram em todo caso é baseado não utiliza o teorema de Semered que eu vou explicar mas não pode utilizar ele diretamente eu vou explicar também por que o teorema de Semered é o seguinte Semered pega um conjunto A conjunto de números naturais seja A de N todos os X de A até N isto é o número de elementos em A de N eu divido por N da média do número de elementos até depois eu olho se isso tem limite pode ter pode não ter se existe limite quando N tende para infinito que eu vou chamar de delta esse delta é a densidade do conjunto A de N todo mundo entende isso o teorema de Semered diz se a densidade não for zero então para todo K dentro de A existem infinitas progressões aritméticas com K termos como na conclusão de Cruinental mas Cruinental não pode aplicar Semered por quê? porque o conjunto vocês sabem muito bem que se eu pegar P de X é um pequeno exercício e pegar P de N se você quiser dividir por N tem limite é zero a densidade seria zero é claro então o conjunto dos primos não é o A o A não pode ser o conjunto dos primos mas é vizinho então a técnica que eu não conheço é de utilizar o teorema de Semered fazer distorções de algum jeito não sei como e chegar ao resultado que foi o que ele disse que existem uma infinidade de progressões aritméticas com K termos embora se você me der K grande diga K23 ninguém conhece nenhuma progressão aritmética com 23 números primos o record 22 e já são números e nove estão vendo então o que acontece com números primos teoremas de existência e exemplos os exemplos são difíceis de encontrar precisa muito cálculo e o teorema de existência os teoremas não se ocupam dos exemplos é claro se você der um contra-exemplo ninguém vai mostrar nada é só para isso que serve mas se você não tem um contra-exemplo na sua cara pode pensar que o teorema é verdadeiro aí os métodos são absolutamente complicados não tem nada a ver com o cálculo entretanto calcular é muito importante também e eu não sou daquele eu não calculo nunca calculei mas eu acho que é muito útil porque isso faz trazer muito progresso para outras áreas também eu acho que aqui eu vou acabar tá bom? tá bom muito obrigado Muitos aplausos muito bem muito obrigado bom não sei como é que se passa agora acabou eu ia agradecer bom alô alô eu queria agradecer a palestra do professor Paulo Ribemboin que deu um passeio sobre os números primos e outros números passeios de tamanhos variados às vezes com subidas degraus muito difíceis muito difíceis para você eu acho os degraus são regulados bom gostaria de perguntar à audiência sobre perguntas abrir as questões que bom peraí deixa eu passar o microfone aqui para alô eu só gostaria que você esclarecesse um pouco mais esse último teorema de Semerade que eu não entendi qual é o teorema em si tá bom eu repito o teorema de Semerade você tem um conjunto de números que se chamou A são números naturais você vai até o número N pega todos menores e iguais a N conta quantos tem depois divide por N tem uma média depois faz N tender para o infinito pode ser que tenha pode ser que não tenha limite se tiver limite eu chamei delta chama-se a densidade ou densidade assintótica do conjunto A o teorema de Semerade diz se você começar com o conjunto A que tem uma densidade assintótica maior do que zero então dentro de A para todo K existem K números é uma infinidade de K tuplas de N números em progressão aritmética não tem nada que me cumprimos isso você está pegando consecutivos você está pegando consecutivos mas não diz que tem que ser logo em seguida são em progressão não diz que são consecutivos você está pegando consecutivos entendeu pode ser nove e qual é o outro que você quer não quer um entendeu outra pergunta a pergunta pode parecer meio esquisita mas cada vez que se descobre um número primo muito grande e novo aparece alguma aplicação desse primo e não dos resultados não nada é só é só o indivíduo que descobriu que tem o seu nome publicado às vezes em jornais mas como ele disse é a mesma coisa que os recordes em esporte são feitos com muito esforço e a gente não deve olhar de cima para esse pessoal que trabalha nessas coisas porque tem o método às vezes é interessante eles descobrem paralelismo muita técnica nova em cálculo porque esse guim se emprega dezenas de milhares de pessoas simultaneamente eles dão um dinheiro para um para outro para outro para outro assim por diante todo mundo fica trabalhando e é uma coordenação que aprende muito desse jeito essa que é a utilidade é indireta mas saber que um novo primo existe que é de tal tamanho vai ter de todos tamanhos sabe uma coisa mais difícil se você quiser saber se eu lhe dissesse eu não sei qual é o seu nome qual é o seu nome é a Maria Laura desculpa eu não vejo Maria Laura Maria Laura se eu pedir para você me dá um número primo de 100 algarismos exatamente isso é mais difícil e 101 também isso é mais difícil você pode dar tão grande quanto você queira mas de um tamanho preciso e você pode contar pelo teorema de Chebyshev quantos deve ter de um tal tamanho é assim com o diante entendeu mas existem métodos eu tenho um artigo chamado vendendo primos que é um indivíduo que chega numa fábrica de primos e pede justamente eu quero um primo de 100 algarismos e a resposta eu tenho de qualquer tamanho ele diz não eu quero de 100 aí é mais difícil aí tem que mostrar como é que se chega de 100 algarismos existe o método e isso é que é interessante esse método foi descoberto sabe quando? 1912 e eu quero eu explico isso porque hoje em dia se faz muita pesquisa todo mundo diz para que vai servir não pensem nisso façam descobram um dia alguém vem talvez serve talvez não serve mas você não pode antecipar o que se vai utilizar mais tarde bom, então eu vou terminar agradecendo novamente o professor Paulo Rebemboi obrigado muito bom tá bom já saí contei de falar com o pessoal acho que foi a plenária aqui antes de ligar excelente Marcelo 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 quero falar ok